Olá, amigos! Dando continuidade aqui na terceira etapa do nosso curso de Gnolinux, de Ubuntu Desktop, na última aula nós fizemos a gravação da ISO do nosso Ubuntu, utilizando duas ferramentas open source, o K3B e o Braseiro. E agora nós vamos fazer o quê? A criação do nosso pendrive, da parte bootável. Então, o que é ideal? Primeiro, você já ter um pendrive que seja maior do que 1GB, recomendado uns 2 ou 4GB. Eu vou conectar aqui o meu pendrive, diretamente na minha máquina. Repare aí que o Linux é plug and play. Ele já verificou aqui, eu estava até brincando da última vez com o Linux Mint, já tenho aqui o meu próprio pendrive com um monte de informação. O ideal é formatar, antes de começar a trabalhar com ele. Então, eu vou pegar aqui uma das ferramentas que a gente utiliza bastante, que é a ferramenta discos. Vou clicar e na ferramenta disco aqui, eu tenho o quê? Os meus discos físicos e meu pendrive. Eu estou com um pendrive aqui de 16GB. Então, ele está montado, já está utilizando aqui minha mídia em barra mídia, barra Vamonde, barra Linux Mint. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, mais opções e vou pegar essa opçãozinha aqui, formatar. Então, vamos formatar. Primeiro, pessoal, faça backup das suas informações aí, hein? Formatar. Vamos lá, formatar. Você tem que deixar do tipo sistema de arquivo FAT, né? Não pode deixar NTFS, que é Microsoft, nem Exchange For, que é Linux. Tem que deixar do tipo FAT para poder inicializar o sistema numa máquina. Então, eu vou clicar aqui e o rótulo, você pode dar aí o rótulo para o seu pendrive. Eu vou colocar aqui, ó, o Ubuntu Desktop e vamos formatar. Na hora de formatar, o que ele vai falar? Olha, eu vou ter que desmontar ele para formatar. Tem certeza? Sim, formatar. Pronto. Repara que ele desmontou aqui, ó, o seu disco e já está o quê? Já está formatado. Se eu clicar aqui, ó, nessa opção, ele vai fazer a parte da montagem ou eu posso clicar aqui também, né? Que ele faz o desligamento dessa unidade. Se eu verificar aqui, ó, do lado, ó, está vendo aqui o meu disco? Já está preparado nele aqui. Vou clicar nele aqui, ó. Clicando em cima dele, automaticamente é feita a montagem. Então, meu dispositivo já está montado. E repara um detalhe, está vendo ali, ó? Barra dev barra SDC1. Esse é o meu pendrive, reconhecido aí como se fosse um HD SATA. Vou fechar essa telinha aqui. Vou fechar a telinha do meu disco. E agora eu vou executar o meu software, que é o que eu gosto mais aí para estar podendo fazer toda a parte de boot, que é o Netbooting. Você pode baixar ele diretamente do seu site também. Aqui nós precisamos digitar a senha do usuário, do seu usuário, porque ele precisa ser executado aí como root, né? Então, vamos digitar a senha para poder estar acessando. Vou clicar OK. Ele vai falar que ele vai requerer uma formatação do seu pendrive em X-Cent 2 e ele vai criar o sistema Linux nele. OK. E na telinha aqui, ó. Na telinha é bem simples. A primeira opção você já pode marcar, caso você já queira selecionar da própria internet, a ISO. Mas como nós já baixamos, eu vou marcar essa daqui, ó. Disk Image, do tipo ISO, e vou clicar aqui em procurar. Procurando, eu só preciso tomar cuidado que ele segue um padrão aí como se fosse lá na pastinha do root, porque eu usei o comando sudo o. Então, eu vou vir aqui em computador, vou vir aqui na raiz, vou localizar o perfil do meu usuário, que fica dentro da pastinha home, localizar o meu usuário, que é VAMOND, e vou na pastinha downloads. E aqui eu vou pegar a ISO do meu Ubuntu, que é um Ubuntu 14.04.1, e vou dar Open. Pronto. Feito isso, ele já vai detectar, olha, onde que você vai jogar? No USB Drive, OK. Não é HD, nós vamos pegar USB. Já identificou aqui do lado, ó, SDC1, e só gravar. Pronto. Vai começar o processo aí de download dos arquivos, extrair os arquivos para dentro do pendrive, criar o processo aí de bootload, bootload e completar. Uma vez completado aí todo o recurso, ele já está pronto para ser bootado. Vamos aguardar a conclusão. Processo concluído. Agora, não preciso rebootar a máquina, porque senão ele vai querer subir, né? Então, só vou dar um fechar aqui, e vou verificar aqui meu pendrive, que já está montado aqui no desktop, e já todo o arquivo já copiado. Colocando na máquina, pessoal, nós vamos precisar o quê? Fazer uma configuração na BIOS, né? Então, no próximo vídeo, pessoal, eu vou fazer uma simulação, simulação acessando uma BIOS em um computador e fazendo a parte de boot. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, pessoal, até a próxima. Obrigado!